Dizer, eu nasci gay e vou ser gay a vida toda e agora mudaram. Quer dizer, nós ficamos à mercê do que eles querem, certo? Agora não. Agora você vem e você pode até escolher. Uma hora ser masculino, outra hora ser feminino. Pode mudar, que não tem problema. Eu fico pensando o seguinte. E o Conselho Federal de Psicologia, hein? Que vergonha, hein? Vocês deixaram de ser ciência para embarcar na ideologia dos esquerdopatas. Inventaram até a história de cura gay. Ué, e agora? E a resolução de vocês? Ué, o cara pode mudar. Ele não se sente satisfeito com o que ele é e quer trocar. Como é que vocês ficam agora? Que vergonha quando a ciência se submete a uma ideologia. Mas, minha gente, a coisa é mais séria do que vocês pensam. Vocês estão vendo aí a rede esgoto? Querer botar na goela da sociedade o transexual como uma coisa normal, tranquila? Deixa eu falar uma coisa para vocês. Quando eu falava sobre o ativismo gay e batia na tecla, pastor, é direito, o senhor está contra? Não, eu não estou. Cada um seja o que quiser ser. É um direito. A questão não é direito. Eles usam isso para tentar infringir a sociedade o que eles querem. Eles querem botar na goela da sociedade. Qual a prova? Querem ensinar nossas crianças. E eu venho denunciando isso há muito tempo. E alguns irmãos em Cristo, achando que eu sou exagerado. E agora? Queria ver a cara deles agora. Eles vêm atrás dessa conversa de direitos humanos, mas querem colocar na goela, querem ensinar as nossas crianças aquilo que não é verdade. Deixa eu dizer uma coisa para você. A ideologia de gênero não tem um respaldo científico. Eu desafio a trazer qualquer área da ciência para provar que o sexo não é biológico. Porque a ideologia de gênero diz que o sexo é uma questão sociocultural e não biológico. Aonde? Então eu vou para a ciência. A sexualidade nas diferentes espécies, escute isso. Ela cumpre três funções principais. Dualismo, complementariedade e fecundação. Isso aqui é ciência. A sexualidade nas diferentes espécies cumpre três funções principais. Dualismo, complementariedade e fecundação. Coloque aqui o transgênero. Coloque aqui o homossexualismo. Vê se cabe. É um comportamento. Tem direito de ser? Tem. Mas não é uma condição, é um comportamento. Agora, crianças transexuais, isso é uma afronta. Isso é uma safadeza. Isso aqui é ciência. A criança, quando nasce, tem uma predisposição de herdar características psicológicas do sexo que veio. Existem inúmeros estudos, minha gente. Inúmeros. Está lá a genética, está lá a ordem cromossômica, está lá o hormônio masculino e feminino. Que conversa fiada é essa? Toda a história da civilização humana está pautada no homem, na mulher e sua prole. Desde que o homem é homem que tem pecado, tem homossexualismo. Mas não como norma da sociedade. Eu estou voltando a repetir, não estou aqui para impedir nada. Não estou aqui para que se cometa violência contra ninguém, nem homossexuais, nem transexuais. É direito. A questão é, eles não querem o direito. Eles querem botar na guela da sociedade. Querem ensinar nossos filhos na escola. E nós somos a maioria. E vamos engolir. E vamos engolir um negócio desse, que não tem um respaldo na ciência. E agora, existem várias notícias e lamento que muitas vezes a imprensa é conivente com esses caras e esconde. Um monte de cara que fez mudança de sexo e se arrependeram. Porque isso é um comportamento. E comportamento pode ser modificado. Isso é uma vergonha. Agora, olha a denúncia que eu vou fazer. Pasmem os senhores. Um vagabundo de um tabelião, aqui de Niterói, de um cartório de Niterói, está impedindo. Chega uma mãe com uma criança para registrar como masculino ou feminino. Sabe o que ele está colocando? Sexo. Ignorado. Eu vou entrar com uma ação contra esse bandido. Isso é um bandido. Tem que ser caçado como tabelião. Eu estou recebendo as informações. Isso é inadmissível. É inadmissível. Eu já provei e vou repetir, porque eu já falei aqui. Ideologia de gênero que envolve tudo o que é liberdade de sexualidade. Eu já vinha denunciando pedofilia, sexo bestial, que é sexo com animais, incesto, que é sexo pai com filho, mãe com filho, irmão com irmão, homossexualismo, transexuais e vai por aí afora. Isso é uma ideologia de esquerda para destruir a família, para fazer uma sociedade de informes, para ser dominada por uma elite política. Ah, meu Deus do céu. Ah, meu Jesus. Como é? Onde é que nós vamos parar? No Brasil. É ilegal se ensinar ideologia de gênero. Artigo 229 da Constituição Federativa do Brasil. Educação pertence cuidar. Educar é dos pais, não da escola. Artigo 12, inciso 4, da Convenção Americana de Direitos Humanos, que o Brasil é signatário, pertence aos pais, à educação moral e religiosa, não às escolas. Artigo 26 da Declaração Universal de Direitos Humanos, inciso 3. É os pais que determinam a questão de gênero para os filhos. Isso é uma brincadeira, gente. ECA, Estatuto da Criança e dos Adolescentes. Artigo 79. É proibido. Imagens, fotografias, que vá contra os valores de família e da pessoa humana. Minha gente, deixa eu te falar, aprenda. Que transgênero, que transgênero, escute, não existe gênero masculino ou feminino, só na gramática. Sexo masculino e sexo feminino. Nós somos do gênero humano. O gênero que nós pertencemos é o humano. Para vocês verem o que eles estão fazendo para deturpar os valores da sociedade e destruir a família. E fica aí, para tudo que é empresa um sinal, a sociedade brasileira rejeita esse lixo moral. E olha que até aqui eu não citei Bíblia. Eles querem que eu abra a Bíblia para citar, aí não vai ter nem graça. Eu estou citando aqui o que é ciência. Eu estou citando aqui o que é norma. Eu estou citando aqui o que é lei. Onde é que está? Mostra aí um dado científico. Que o ser humano vem como uma tábula rasa. E vem assexuado. Uma sociedade de andrógenos. Sabe? Não é homem, nem mulher. É a loucura do ser humano quando se afasta de Deus. Eu citei aqui argumentos científicos. As ciências estão lotadas de estudos, estou repetindo, da criança. E olha a covardia. Quando uma criança que é menino e quer ser menina, e quando uma menina quer ser menino, eles estão assimilando o comportamento. A criança não sabe diferenciar o que é informação, sugestão e ordenança. Ela recebe como uma coisa só. Olha a maldade. Não abra mão. Verifique o material escolar dos teus filhos. Denuncie o professor. Denuncie a escola. É ilegal ensinar essas aberrações. Ok? E está aí essa emissora de televisão. Que todo o lixo moral são os maiores propagandistas. Porque lá dentro está cheio dessa raça de libertinos, de ativistas gays que querem destruir os valores da família. E nós estamos igual uns mané. Tira deles. Não assista. Proteste. Ligue para lá. Mande e-mail. Pressione. Nós somos a maioria. E não vamos ser cerceados por uma minoria de libertinos que querem destruir valores que norteiam a sociedade. Eu estou indignado com tudo isso que está acontecendo. E a igreja. E os pastores. Onde é que nós estamos? Estamos com medo. Medo de processo. Eu já ganhei vários. Ainda estou respondendo a um. Ganhei na primeira instância. E estou na segunda. E de vez em quando fico vendo aí uns irmãozinhos com todo o respeito. Quem é você? Estava na fralda quando eu estava defendendo a família e a igreja? Que eles queriam arrebentar? Colocar leis para prender pastor? Onde é que você estava? Jogando bola de gude para vir falar de mim? Vai ver se eu estou na esquina. Uns caras que nem tiraram a fralda. E agora, pastor Malafaia, porque o senhor não apoia A ou não apoia B? Eu sei o que é que eu estou fazendo. Quem são vocês? Quem recebeu o processo nas costas? Quem está respondendo até hoje? Quem tentaram caçar minha credencial cinco vezes psicólogo? Por eu defender esses princípios que eu venho falando há tanto tempo. E agora nós estamos vendo. Cadê? Cadê os cristãos que me criticaram? Cadê os pastores que me criticaram? E agora vocês? Cala a boca. Engole seco. Hã? E aí? Como é que fica agora? Olha o que eles estão fazendo. Olha o que eles querem. Deturpar os valores. Destruir aquilo que Deus fez e que é normativa da sociedade. Para o bem da sociedade. É, meu irmão. Eu só peço que você ore por mim. Só isso. Me cubra com as suas orações. Porque eu não tenho medo de ninguém. Não tenho medo do diabo. Vou ter medo de homem. Vou ter medo de poder humano. Quem está comigo é maior. Maior é o que está comigo do que o que está no mundo. Quem é meu procurador, quem é meu advogado, quem é meu juiz, é Deus. Que está à frente dessas batalhas e dessas guerras. Que Deus tenha misericórdia de você. Que Deus guarde a tua família. Não permita que professor, que televisão, que filme, que diabo que for, deturpe os valores do teu filho. E tire aquilo que a ciência comprova. O ser humano pertence ao gênero humano. E o sexo é biológico. Masculino e feminino. Isso é ciência. O resto é comportamento. E o ser humano, como é um ser inteligente, ele pode adquirir vários comportamentos conforme o espectro social. Por algum acaso, o homem foi feito para fumar. É um comportamento. E o cara fuma. Existem vários tipos de comportamento e não é só a sexualidade. E que o ser humano pode adquirir para a sua própria destruição e para deturpar aquilo que é o natural. Que conversa é essa? E eles são tão violentos que quando você bate nisso, quer te chamar de homofóbico. Não é o ativismo gay que classifica alguém de homofobia. Nem a justiça, nem a imprensa. É a psiquiatria. Homofóbico é aquele que quer destruir, que quer bater, que não tolera a pessoa homossexual. Não é o meu caso. Eu estou falando aqui de ideologia. Eu estou falando aqui de comportamento. Não estou falando de pessoas. Você tem direito de ser o que você quiser ser. Mas ninguém tem o direito de infringir a tua família e a maioria da sociedade. Esse ensino libertino, podre e devasso. Que em toda a história da humanidade, destruiu civilizações. Ok? Eu quero dizer que por uma semana esse programa vai estar no vitóriaemcristo.org Convide gente para assistir. Uma semana inteira. Até a próxima sexta-feira.